E aí família, tudo bom com vocês? Cara, panetone, chocotone é uma coisa que tá muito sempre presente nas mesas de todo mundo. Cara, eu tenho uma tradição que eu faço panetone, chocotone pro pessoal amigo, não sei o que. Eu sei que panetone é uma coisa super difícil, chocotone é uma coisa super difícil de fazer, mas eu gostaria de dividir isso com vocês e quem sabe alguma alma aí vai se animar a fazer e se não for se animar a fazer, vai ter a curiosidade de ver como se faz chocotone. Bom, chega de lero lero, porque hoje tá muito doce, hoje tá chocolatudo, porque hoje tem chocotone aqui no canal. Primeiro de tudo eu queria pedir muitas desculpas, eu acho que eu não tô hoje tão empolgado pra receita, porque eu tô muito, mas muito resfriado, eu tô suando horrores, eu devo estar com muita febre. Bom, e pra começar a nossa receita, o de sempre, eu peço pra vocês que se inscrevam aqui no canal, dê uma moral, não esquece, ativa o sininho pra você receber todas as notificações de todas as delícias que saem diariamente aqui no canal. A primeira coisa pra gente fazer um chocotone, pra gente fazer até um panetone, nós precisamos fazer uma esponja. O que que é uma esponja? Nada mais é que fermento, água e farinha. E é onde o fermento vai começar a agir, a fermentar. É como se fosse uma cultura de bichinhos, tá? Imagina que são bichinhos que em contato com essa mistura química, ele começa a se proliferar e vai ficar uma coisa de louco. Então, a primeira coisa que eu faço, eu coloco aqui dentro do nosso recipiente a farinha e vou colocar aqui o fermento químico, tá? Esse fermento químico, na verdade, é o fermento biológico, é aquele fermento do potinho amarelo, tá? Não pode ser o fermento químico do potinho vermelho. Aquele fermento é pra bolo, aquele fermento... Rony, mas isso não é um panetone nada mais é do que um pão. É um pão doce, tá? Então, misturei bem essa massa. Eu misturei bem, na verdade, essa farinha com o fermento. E agora eu vou adicionar aqui água, tá? E agora eu vou mexer muito bem isso. Isso vai virar uma massinha. Ó, mexe bem até isso virar uma massinha, ó. Vai tirando toda a farinha. O panetone, o chocotone, é uma coisa que você precisa de muita paciência. Eu fiz essa esponja aqui, agora eu vou deixar ela quietinha aqui por mais ou menos de 30 a 40 minutos. Você vai ver que isso daqui, na hora que a gente voltar, isso daqui vai ter dobrado de tamanho. Então, a gente já volta com a nossa esponja pronta pra gente continuar fazendo o nosso chocotone chocolatudo. Bom, pessoal. 40 minutos, 45 se passaram. Olha só o monstrão que nós criamos aqui. Essas bolhas nada mais são do que os gases que o fermento solta. Vamos falar que são pum, que o fermento solta quando ele se alimenta da farinha, dos demais ingredientes que nós entramos aqui. Então, vamos dar continuidade. Primeiro eu vou tirar todo o ar dessa massa, tá? Pronto, eu vou desgrudar da borda. E agora eu vou acrescentar aqui, gemas. Eu vou acrescentar aqui, açúcar. Eu tô usando aqui açúcar cristal. Leite, tá? Leite em pó. Pode ser o integral ou o semidesnatado. Eu uso o integral, eu gosto de usar o integral em tudo, tá? E aqui eu vou dar uma mexida pra incorporar essas delícias. Uma coisa que nós vamos entrar em seguida aqui, que eu falo que é o tchan de todo panetone. Como eu queria passar uma receita que fosse fácil pra todo mundo fazer em casa, tá? Uma receita um pouco mais acessível. Eu vou estar usando essência de panetone. Mas o certo aqui seria o seguinte. Seria o que eu falo que é o quarteto mágico do panetone. Que é baunilha, raspa de limão siciliano, raspas de tangerina e raspas de laranja. A junção dessas raspas é o que faz aquele aroma cítrico do panetone. Perrone, e aí? O que eu faço? Cara, se você tiver a oportunidade de fazer com as raspas, faz. As medidas estão aqui embaixo na descrição do vídeo, que fica muito mais gostoso, tá? Então eu vou entrar aqui com a nossa essência de panetone. A essência é muito mais fácil de achar. A essência é muito mais barato, muito mais em conta pra você fazer aí em casa. Conselho do tio Perrone, se você for comercializar, faz com as raspas da própria fruta. Vai dar um tchan, vai dar um glamour a mais na sua receita. Agora eu vou entrar aqui com a farinha. Eu vou misturar essa farinha aqui na nossa misturinha. Isso daqui a gente consegue fazer tudo na mão. A gente não precisa de uma batedeira. Eu vou usar uma batedeira porque, gente, eu vou te falar, eu tô num resfriado desgraçado. E eu não tô afim de piorar isso, tá? Agora eu vou colocar manteiga em temperatura ambiente. E agora eu vou misturar um pouco mais isso daqui. E agora vai entrar a nossa amigona batedeira. Antes de eu colocar na batedeira, vocês comem panetone, chocotone o ano inteiro? Ou se eu só deixam pra comer nessa época? Fala pra mim. E por último, eu vou acrescentar aqui, antes da nossa... Eu vou acrescentar aqui água. Essa água vai ajudar... A criar essa massa linda. Pronto. Aí sim. Então, vamos lá. Batedeira. Se você for sovar na mão, de 15 a 20 minutos, até a massa ficar super lisinha. Se for usar uma batedeira planetária, tá? Você vai usar aquele gancho e você vai bater aproximadamente 5 a 6 minutos em velocidade super alta. Eu parei a nossa batedeira aqui, pra vocês verem. Olha só como que ela começa a desgrudar do fundo. Dá uma olhada. Nesse momento aqui, ela tá super pronta. A massa... Vamos abrir aqui a batedeira. A massa, ela é uma massa realmente pegajosa, tá? Porque tem bastante manteiga, tem ovos, tá? Mas é uma massa que vai ficar super fácil de se trabalhar. É uma massa que tá super lisa, tá super bonita. Eu coloquei a nossa massa aqui num tapete de silicone. Se você for trabalhar numa superfície, dá uma untadinha com manteiga pra essa massa não grudar. Olha como não gruda aqui no meu tapete. E eu vou abrir aqui um retângulo nessa massa. Ó, um retângulo. E agora eu vou começar aqui a jogar os nossos... As nossas gotas de chocolate. Cobre bem essa massa. Bastante gota. E aí nós vamos fazendo dobras aqui, ó. Pego, dobro aqui. Mais gotas de chocolate. Tá? As que caírem, depois a gente arruma, ó. Vai colocando as gotas. E vamos dobrando. Olha só. Vamos despejar aqui. Arrumar. E prontinho. Olha que massa bonita. E aqui, o que vamos fazer? Eu tenho aqui forminhas de panetone. Eu comprei forminhas de 250 gramas. Então, vamos simplesmente pesar bolinhas de 250 gramas. Então, vamos lá. 300 e pouco. Tira um pouquinho. 233. 250. Faz uma bolinha. Eu vou separar. Agora, vamos começar a modelar. Para vocês modelarem, olha só. Vai fazendo bolinhas. Vai esticando ela, ó. Ó. De jeito que essas bolinhas, elas fiquem dentro da massa. A gota de chocolate, elas têm que ficar mergulhada dentro da massa, tá? Porque a gente não quer que o nosso chocotone queime na hora que estiver no forno. Então, faça bolinhas. Eu tenho aqui a forminha. Eu untei essa forminha com manteiga. E eu vou depositar essa bolinha aqui, ó. Na nossa forminha. Dá uma apertadinha para ela modelar lá dentro. E vamos fazer isso aqui, ó. Em todas. Tenta não manusear muito, porque senão o chocolate, ele já quer derreter. Por causa que a mão está quente. Então, ó. Fez a bolinha. Forminha. Arruma. Bonitinho. Agora, essas lindezas estão adormecidas. E agora, é o último estágio dessa fermentação. Que nós vamos esperar essas lindezas dobrarem de tamanho. Uma hora, descansando aqui. Eu vou mostrar para vocês quando dobrar de tamanho. E a gente já volta. Nossa fermentação terminou. Eles dobraram de tamanho. Eles cresceram muito. A massa está super fofinha. Eu coloquei os nossos panetones em cima de uma assadeira perfurada. Para o calor, simplesmente, passar por toda essa massa. Se vocês forem assar em uma assadeira normal, vira a forma ao contrário. E coloque os panetones na bunda da forma, lá no forno. Agora, eu tenho aqui uma gilete. Uma gilete de barbear. Eu vou, simplesmente, fazer aqui, ó. Um corte. Em X. Nessas massas. Cuidado para não se cortar. Ó. Abre um X. Nas massas. E agora, eu vou pegar manteiga e vou colocar no meio desse X. A manteiga vai ajudar a dar uma cor. Vai ficar lindo esse panetone. Na verdade, um Xocotone. Se você quiser, simplesmente, fazer um panetone, é a mesma receita. Não tem segredo nenhum. É a mesma receita. Porém, você vai adicionar as frutas cristalizadas. E é a mesma receita. A mesma coisinha. A mesma receitinha. Bom, galera. Agora, você vai colocar essas delícias no forno. Pré-aquecido já, 180 graus. Por aproximadamente, de 15 a 20 minutos. Para quem for fazer com formas pequenas. Vai fazer com umas formas maiores. Que são as formas de 500 gramas. De 30 a 45 minutos. Não abre antes de meia hora, tá? E você só vai tirar quando esses panetones estiverem bem dourados. Então, cuidado com o forno, para ele não cozinhar por fora e ficar cru por dentro. E eu já volto para mostrar para vocês, no detalhe, como ficou a receita. O dia se passou e o Xocotone ficou pronto. Cara, eu estou numa gripe. Minha voz, acho que até já mudou do começo do vídeo para cá. Bom, está aqui. Olha a massa super. Deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês. Olha isso daqui. Olha que fofinha que está essa massa. Dá uma olhada aqui. Olha. Olha, blogueirinha. Olha só. Vamos morder aqui. Gente, dá trabalho. Dá. Mas vale todo esforço. É o seu Xocotone. Não é o da Balduco. Não é o da, sei lá, de quem. Da Visconde, da Offener, Cacau Show. Então é isso aí. Então, galera, não esquece que se você fizer qualquer uma das nossas receitas aqui do canal, tira uma foto bem bacana, posta com a hashtag aqui, ó, Receitas do Perrone, no final do vídeo, eu colocar a foto de vocês aqui do lado. E é isso aí, galera. Eu espero vocês amanhã. Um forte abraço. E eu vou comer o meu. Fui. Hum.